Olá aluno, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Maria José e a aula de hoje será de língua portuguesa, livro módulo 4. Hoje vamos falar sobre mais atividades. Isso aí aluno, você aprendeu palavras escritas com H, NH, LH, CH, estudou também as palavras terminadas em E, I e as letras X e CH. Agora, pegue seu livro módulo 4 na página 74 e vamos revisar esse conteúdo, aluno, respondendo algumas atividades juntos. Então, preste bastante atenção e acompanhe comigo. Na questão número 1, encontre no diagrama outras palavras utilizadas para nomear os elementos a seguir. Temos aí os elementos a pipa, mandioca, mexerica, a bala. Agora vamos encontrar nesse diagrama. Quais são os elementos que servem para nomear? Temos aí a raia, que lembra a pipa, a tangerina, que lembra a mexerica. Temos o aipim, que está relacionado à mandioca, o queimado, que lembra a bala. Temos a macaxeira, que também traz referência à mandioca. Temos o confeito, que lembra a pipa, temos a bergamota, a bergamota, aluno, é um tipo de tangerina. E temos o papagaio, papagaio é um tipo de variação de pipa. Isso aí. Agora, na página 75, na questão 2, ligue as expressões utilizadas antigamente na primeira coluna aos significados de cada uma delas na segunda coluna. Então, vamos lá. Temos aí. Aquela garota é um broto. Bonito. Então, bonito. Broto, bonito. Chocante essa roupa. Legal. Significa legal. Meu irmão está na pindaíba. Sem dinheiro. Está sem dinheiro. Cadê o seu carango? O carro. Carango, carro. Aquele homem é um pão. Aquele homem é bonito. Então, eram aqui, são esses termos que eram usados no passado. Agora, na página 75, na questão 3. Complete o diagrama a seguir com o nome de cada imagem. Então, temos aí o diagrama e as imagens. Completando, conseguimos formar as palavras. Suco, tatu, anzol, gato, funil, peru, queijo. E temos também aí o canguru. Muito bem. Agora, na página 76, aluno, temos aí a questão 4. Vamos lá. Acompanhe comigo. Observe as imagens a seguir e as sílabas correspondentes. Então, temos aí na primeira imagem a vogal A. A segunda imagem a sílaba FI. A terceira imagem a sílaba K. A quarta imagem a sílaba Lê, a vogal E. E a quinta imagem a sílaba Má. E temos outra imagem também com a sílaba correspondente. Agora, aluno, siga as indicações para descobrir quais palavras se formam com as sílabas acima. Então, organizando a imagem a sílaba correspondente, conseguimos formar a palavra. Abacaxi, aproximar, êxito, texto, fixo. Agora, pinte cada palavra de acordo com a legenda a seguir. Então, vamos lá. Na legenda amarela, nós temos o X com som de S. Na legenda azul, temos o X com som de CH. Na legenda verde, temos o X com som de Z. E na legenda lilás, temos o X com som de CS. Então, aluno, agora ficará da seguinte forma. A palavra abacaxi, você vai pintar de azul. Muito bem. X com som de CH. Na palavra aproximar, você vai pintar de amarelo. Que é o X com som de S. E na palavra êxito, você vai pintar de verde. Onde o X tem o som de Z. E na palavra texto, você vai pintar de amarelo. Onde o X tem som de S. E na palavra fixo, você vai pintar de roxo. Ou seja, onde o X tem som de CH. Certo, aluno? Então, vamos lá. Continuando, agora na página 77. Temos aí. Observe. Na questão número 5. Leia as legendas das imagens abaixo e ligue as alternativas corretas quanto aos verbos destacados. Então, aluno, nós temos aí os verbos destacados, certo? Vamos na primeira imagem. Ontem choveu muito. É um fenômeno da natureza. A próxima imagem. Eles correm rápido. É uma ação. E a última imagem. A menina está muito feliz. É um estado. Na questão 6. Escreva três frases empregando o mesmo verbo nos tempos presente, passado e futuro. De acordo com o exemplo. Por exemplo. Domingo eu acordo tarde. É uma forma verbal no presente. Domingo eu acordei tarde. É uma forma verbal no passado. Domingo eu acordarei tarde. Domingo eu acordarei tarde. Forma verbal no futuro. Então, agora faremos a construção de três frases. A primeira no presente. Domingo eu estudo. A segunda frase no passado. Domingo eu estudei muito. E no futuro. Domingo eu estudarei matemática. Temos aí a imagem para que você possa identificar esse jogo. Por exemplo. A palavra amar. Como ela é no presente, no passado, no futuro. Amar. Ela é o que? Está no presente? Está no passado? No futuro? Temos aí outras palavras. Comer, dormir, pular, correr, sorrir, dançar, ver, ouvir, cantar, ler, partir. Dentre outras palavras. Então, esse material aí é um material complementar. Certo? Temos também as palavras. Viver, abrir, nevar, chover, cobrir, ventar, anoitecer e aplaudir. Então, aluno, você vai o quê? Você vai classificar como presente, passado ou futuro. Certo? Aluno, agora na página 78. Vamos lá. Na página 78, na questão 8. Em seu livro, módulo 4. Descifre os códigos e descubra as palavras escritas com H inicial. Então, nós temos aí esse quadro. Temos o quadro A1 com a sílaba mor. B1, O. C1, E. Temos no quadro a ordem A2, G. B2, DRA. C2, TEL. A3, RAM. B3, U. C3, SÁ. Com C cedilha. Temos também a ordem A4. Sílaba TÁ. B4, I. E C4, SÃO. Então, eu consigo formar a palavra com B1 mais A2, a palavra HOJE. C1 mais A3 mais C3, eu consigo formar a palavra HERANÇA. Muito bem. E B3 mais A1, eu consigo formar a palavra HUMOR. E com as siglas AB4 mais B2 mais A4 mais C4, eu consigo formar a palavra HIDRATAÇÃO. Muito bem. Continuando, aluno, na página 78 ainda, na questão 9. Ligue o início de cada frase ao quadro que a completa corretamente. Depois escreva a frase formada. Vamos lá. O bebê quer sua chupeta. Então, eu formei a frase. O bebê quer sua chupeta. Na frase B, vamos ligar a palavra correta. Perdi minha chave, então chamei o chaveiro. Então, ligue a frase, a palavra chaveiro. Na frase C, o animal que fez aquela teia foi a ARANHA. Ligue a palavra ARANHA. E depois, reescreva. Certo, aluno? Faça com capricho. Vamos lá. Agora, aluno, na página 79, na questão 10, enumere as frases de acordo com a história a seguir. Nós temos aí as imagens. Imagem 1, 2, 3 e 4. Agora, vamos enumerar as frases. Na frase 1, Hugo chamou sua mãe para ir ao circo ver o palhaço. Imagem 2, antes de saírem, ele foi tomar banho. Imagem 3, Hugo arrumou sua mochila para levar ao circo. Imagem 4, Hugo e sua mãe riram muito com o palhaço. Muito bem. E agora, na questão 11. Complete as frases a seguir com E ou I. Na palavra 1, que o I, com a vogal I. Palavra 2, rinoceronte. Tem som de I, mas é escrita com a vogal E. Palavra 3, açaí. Com a vogal I. Palavra 4, tomate. Tem som de I, mas é escrita com a vogal E. Faça aí a correção, aluno. Na palavra 5, abacate. Tem som de I, mas é escrita com a vogal E. Na palavra 6, colibre. Colibre, vogal I. Palavra 7, alfinete. Vogal E. Palavra 8, jabuti. Vogal I. Palavra 9, sucuri. Vogal I. Palavra 10, balde. Vogal E. Palavra 11, guindaste. Vogal E. E palavra javali, com a vogal I. Muito bem, aluno. Agora, na página 80. Isso aí. Em seu livro, na página 80, nós temos a questão 12. Hoje é dia de filme de mistério. Complete as palavras do labirinto com X ou CH, para ajudar a turma a encontrar o caminho que os levará até a sala do cinema. Então, nós temos aí o labirinto, observe a imagem e vamos agora completar as palavras. Temos aí, palavra xilogravura, com X, guache, com CH, cacho, com CH, bolacha, com CH, bochecha, com CH, lixeiro, com CH, a palavra cheio, com CH, peixe, com CH, chácara, com CH, xilofone, com CH. Com CH, com CH, bexiga, com CH, xilofone, com CH, mexicano com x, baixo com x, ameixa com x, xerife com x, mexerica com x, roxo com x, a palavra graxa com x, abacaxi com x, brecha com x, chamada com x, bicha com x, xerox com x, enxada com x, desfecho com x, chocalho com x. Agora, pinte o caminho que tenha somente palavras escritas com a letra x para levar a turminha até a sala do cinema. Então, somente o caminho em que as palavras são escritas com a letra x. Nós temos aí, bexiga, xilofone, xarope, mexicano, baixo, ameixa, xerife, mexerica e roxo. Muito bem! Isso aí, aluno! Realizamos juntos as atividades de língua portuguesa. Concluímos o livro didático módulo 4 e não esqueça, aluno, registre suas atividades. Tire uma foto, coloque a data e envie para o WhatsApp. Os envios das atividades serão identificados como sua frequência. Combinado? Chegamos ao final da nossa aula. Aluno, eu espero que você tenha gostado. Foi muito bom estar com você. E fica aqui o meu grande beijo e até a próxima vez. Tchau!